Salve, salve, galera! Aqui é o Raulz e no vídeo de hoje todos os blocos quebram de forma realista, galera. Então já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e bora jogar! Bom, galera, e pra fazer esse vídeo comigo eu chamei aqui o meu camarada Pedro, que sai aí, mano! E aí, Raulz, beleza, mano? Mano, que suspensão esse aqui, velho! Vai, tá tudo novo aqui pra mim, mano. Tô sabendo de quase nada, mano. Ó, é o seguinte, galera, a gente vai sobreviver, vai explorar o Minecraft e nosso objetivo é achar diamante e ir pro Nether. A gente podia ir pro Nether fazendo balde, mas aí não teria tanta graça, tá ligado? Ah, mano, mas olha só, a gente já tá facinho ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Mano, bora ali, mano? Tem um templo no deserto. Ah, sim, o templo no deserto. Isso aqui tinha um portal, já ia ficar bravo da vida. Mas, ó, vamos pegar a madeira primeiro, chega aí. Vamos pegar a madeira aqui. Vamos pegar a madeira aí. Vamos aí. Aí, pega a madeira aí. Caraca, mano, tudo caiu rápido! Você viu, hein? Você viu que da hora, cara? Nossa, cara. Galera, olha isso, galera. Caraca, mano, que da hora, mano. Cara, todos os blocos ficam com física realista, galera. Eles quebram tudo, olha. Que mais! Olha que da hora, galera. Não vou quebrar isso aqui 1x1, não, ó, vou quebrar. Você não viu nada, cara. Olha que... Olha que da hora, velho! Eu ponho 26 madeiras, mano. Eu não quebrei quase nada, velho. É, porque você quebra 1x1, já quebra tudo, cara. Cara, vamos ver como que é que se comporta cada tipo de bloco. Nossa senhora! Dá uma lagadinha, mas é muito irado, cara. Quer ver, ó? Vamos procurar uma caverna pra nós fazermos aquele negócio que cai um monte, sabe? Nossa, eu já vi aqui, mano. Ali, ó. Ali tem, ó. Ali deve ter uma caverna. Mano, mas olha só, olha só. Eu já vi, ó. Eu já peguei um spawner. Olha isso aqui. Nossa! Não deu certo, não. Ó, vou fazer aqui umas ferramentas pra nós. Eu quero ver, cara. Eu queria... Mano, vamos ver se a gente acha que ela fica, sabe, um monte de dirt empilhada, cara. Será que se quebrar lá embaixo ele cai tudo? Nossa! Meu Deus! Quebrou tudo! Caraca, mano. Vamos ter que tomar cuidado aqui, mano, porque lá tem TNT, você sabe, né? Nossa! Vai lá, eu vou lá embaixo. Ficou só oterrado, Pedrux, cara. Vem cá, vem cá, dá uma olhada nos baús. Eita! Tá soterrando a gente, mano. Caraca, que loucura. Ó, olha o que vai acontecer. Olha pra cima! Mano, é muita coisa, velho. Que doido! É muito fácil quebrar. Olha, imagina se a gente for, tipo, na última camada do jogo e começar a quebrar bloco. Velho, olha isso. Cara, dá vontade de sair quebrando tudo, né, cara? Eu vou quebrar tudo, olha isso aqui. Olha isso! Vou quebrar essa torre aqui, ó. Nossa, cara, é muito irado, velho. Olha isso. Que demais, velho. Que demais. Caraca, mano. Você viu isso aí? Olha isso, cara. Meu Deus, cara. Que coisa horrível. Aparece um monte de pedaço vermelho de coisa, velho. Não, pegar esse trigo aqui pra nós fazer uns pãozinhos, pra nós. É verdade, né? Nossa, como é isso? E vamos ver se a gente acha uma caverna aqui, né? Tem que achar diamante. A gente tá brincando aqui, mas a gente tem um objetivo. O mod é muito da hora, mano. É? Bora. Você não quer explodir uma montanha antes? Antes da gente... Você gostou da coisa, né? Antes da gente parar de brincar, bora explodir alguma montanha antes. Bom, vamos explodir. Cadê? Qual que você quer? Pô, é aquela ali que tem umas casinhas perto. O bom que a gente tem o STNT, dá pra gente espalhar um monte. Isso. Coloca aí, mano. Um montão pra... Vamos ver o que vai dar, cara. Que legal, cara. Caraca, o Willian já até se arrepiou, hein? Caraca, o tanto de esmeralda que tinha aqui. Devia ter um baú. É, quebrou o baú daqui. Ó, cara. Olha o que a gente achou aqui. Ô, louco, mano. Uma mina, cara. Não acabou nada. Ó, camada 11. Acho que já tá na camada do Dima. É 10 o Dima, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer. Quer testar? Testa aí, cara. Vamos ver o que acontece. Quebra aí pra não ir ver. Nossa! Mano! Pensei que ia mesmo, cara. Caraca, velho. Ó, a gente tá na camada 13. A camada da sorte, cara. Eu acho que se a gente descer mais um pouquinho, a gente já consegue achar Dima, cara. Eu acho que a coisa mais fácil da gente fazer, sabe? O que é o house? O que é? Vamos aqui pra baixo, ó. Cavar assim. E a gente vai cavar daqueles muitos blocos. Ah, meu Deus! Eu caí no lado! Bom, era esperado, né? Nunca cabe pra baixo no Minecraft. Caramba, Pedro. 500 anos de curso, cara. Galera, a gente andou até achar uma ravina pra mostrar pra vocês. Porque é o seguinte, na ravina vocês vão ver o efeito muito mais da hora, tá ligado? Descer lá, mano? Bora lá, mano. Ó. Caraca, ainda bem que tem bastante água ali, velho. Geronimo! Ó, Pedro, olha isso aqui, cara. Olha que massa isso aqui. Olha isso! Nossa, mano, tá lá em cima! Olha lá, velho! Que irado, cara! Como a gente... Mano, a gente vai minerar muito fácil assim, cara. Nossa, mano. Um tanto de coisa que tá quebrando, velho. Dropa muito, cara. Vamos ver se a gente acha pelo menos uma picaretinha pra fazer uma picaretinha, uma quantidade. Ai! 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 Não, mano, o que aconteceu? Se a gente quebrar meio a randômica assim, vai dar muito lag, cara. Então vamos quebrar na onde... Opa! Caiu! Vamos quebrar na onde a gente vê minério. Eu acho que a chance de ter um veio de minério é maior, né, mano? Ele tá na água e na lava ao mesmo tempo, mano. Caraca, transcendeu, velho! Esse zumbi é muito malandro, velho. Acendeu demais, mano. Vai morrer, só porque você quis ser mais malandro que eu. Caiu o paredão. Esse... Nossa! Esse paredão... Nossa senhora, vai quebrar lá em cima. Vai quebrar até lá em cima. Olha lá no topo. Nossa! Eita, pega! Você caiu até na lá! Eu moro de novo! Fica aí, mano. Não morre, não. Tô paradinho aqui, mano. Tô esperando. Meu Deus, velho! Nice, nice. Caraca, velho. Ei! Você ficou tão impressionado com os blocos quebrando que você até se passou e foi pra trás, né, mano? Ih, eu não consigo parar de queimar! Eu virei um tocha humana, velho! Você tá queimando ainda? Não tá aparecendo. Tô queimando, velho! Tá muito legal. Ai, passou. Ufa! Ufa! Nossa, fez um buraco! Velho, agora que eu percebi... Ah, não. Tem que ver isso aqui, cara. Olha lá, olha lá. Caraca, olha lá, Pedrux. Caraca! Velho, foi até lá em cima. Vou quebrar aqui também, mano. Nossa senhora, velho! Cara, a gente faz... Mano, com essa física, a gente faz buracos, mano, gigantescos de mineração, cara. Você tá maluco. Imagina cavar uma chunk inteira com isso aqui, mano. Tá, vida. Galera, se vocês quiserem ver essa física com aquele datapack da picareta que cava uma chunk inteira, deixa um monte de gostei, deixa um monte de comentário aí, galera. Você vai ver como crachar o seu jogo e explodir seu computador. Nossa, imagina só, velho. Nossa, cara. Mano, vamos lá. Vamos continuar procurando. A gente tem que procurar, tem que achar. Ó, onde tem minério, eu tô quebrando. Pra ver se dropa alguma coisa ruim. É que quebra tudo, cara. Quebra a caverna inteira, velho. Cara, vem pra essa parte aqui que não tem lava, velho, porque você já morreu tanta vez. Galera, eu já morreu umas 30 vezes aqui, cara. Ah, esse desgraçado caiu, velho. Eu ia quebrar embaixo dele, velho. Esse mardito. Parece que tem outro lá, ó. Vamos quebrar aqui. Vamos ver se cai. Ai, 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 ai. Tá caindo tudo. Tá caindo tudo no chão, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. É que se você quebrar o chão, quebra tudo, tá ligado? Cadê ele? Opa. Opa, o que? O que aconteceu? Aqui do lado, mano. Olha aí, a chama, mano. Até que fim, cara. Calma aí, deixa desvaporar isso aqui, mano. Eu tô com medo de quebrar isso aqui, mano. Cara, pior que é mesmo. Aí eu vou fazer, eu vou quebrar primeiro esse bloco pra desmorar tudo. Isso, isso. Pega aí, pega aí pra fazer. Vou pegar ele logo, mano. Vai que a gente perde, né? Isso, pega aí pra não fazer a picaretinha. Ai, tem quatro. Ai, que beleza. Aí a gente volta aqui, cara, e tenta pegar essa própria obsidian. Nossa, cuidado. Ai, caiu um esqueleto em cima, os cabeças. Olha ele aí, ele tá querendo te bater, cara. Ele tá indo pra lava. Ele vai pra lava. A picareta. E? Uma pá de diamante, ó. Aqui vai ser útil pra gente, mano. Isso aqui vai definir os futuros desse vídeo. Uma pá? Tá bom, então. Tá bom, mano. Se você tá falando, é quem você é. Pode debater, né, mano? Já diria o Chaves, não contraria os loucos. Vamos lá. Vou pular. Pulei. Pulei, foi. Nossa, caiu em cima de mim, velho. Cara, agora eu tô tomando muito cuidado de quebrar essa obsidian pra gente não cair junto com ela, cara. Deixa eu abrir aqui, já. Isso. Abre aí. Eita, pega. Eu vou abrir aqui um espacinho pra gente já montar ele. Eu esqueço que quebra embaixo e quebra em cima, velho. Caraca, mano. Não para de quebrar coisa, velho. Meu Deus. Montei, montei. Tô saindo aqui, ó. Aê, ó. Já acendeu o bichão aqui. Galera, a gente vai levar umas TNT lá pro Nether pra gente ver o estrago que a gente vai fazer lá no Nether, mano. Eita, pega. Explode aí, explode aí. O Pedro X vai explodir dessa vez, galera. Deixa com ele a TNT. Vamos lá, mano. Quero ver se eu explodir, mano. Vai lá. É agora. Eita, não foi. Foi, foi, foi agora. Foi. Meu Deus. Nossa senhora. Caraca, mano. O que que tá acontecendo? Tá travando tudo, mano. Meu Deus. Eu já tô vendo a lava. Eita, 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 eu já tô vendo a lava.